Tô na boca Tô gostosinho Vira minha roupa Tá aquele jeitão Rochete, Rochete Opa Salve 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 Esqueça tudo Tá dando pra ler? Tá dando pra ler? Ai, ai Cadê? Cadê? Estaciona, estaciona Não vai dar pra ler Olha lá que coisa, meu irmão Fala, moral Aí Linda demais, mano Cê é louco Mas assim, não vou usar, não Vou colocar em algum lugar aqui em casa, tá ligado? Ficar de experiência, né? Não, vou usar essa peita, tá louco? Essas peitas de time aqui cê usa uma vez no dia seguinte Parece que cê jogou bola com ela por três horas, véi Sem contar que ela me deixou fortão, mano Ó Parece que eu sou jogador, véi Olha aí Vou colocar num quadro isso mesmo Tá dando pra ler? Tá dando pra ler? Tchau 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 Obrigado.